Eu mudei o meu comportamento Sou outra pessoa Confesso te amo demais E não tenho saída Prometo que eu nunca mais saí da tua vida Só te peço tenha paciência pra lidar comigo É gostoso, é lindo demais Nosso amor, amigo O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração Eu mudei o meu comportamento Estou numa boa Desde quando eu te conheci Sou outra pessoa Confesso, te amo demais E não tem saída Prometo que eu nunca mais saí da tua vida Só te peço, tenha paciência Só te peço, tenha paciência pra lidar comigo É gostoso, é lindo demais Nosso amor, amigo O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração